Hoje, neste vídeo, você vai aprender como recuperar sua conta do Instagram. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixando seu like aqui abaixo é a confirmação que você vai conseguir recuperar sua conta com sucesso. Bom, para recuperar sua conta do Instagram, acesse primeiramente o aplicativo do Instagram, em seguida clique sobre esta lupa aqui no canto inferior, tá? E aqui vocês vão pesquisar pelo perfil no qual você deseja recuperar. Pesquisando pelo perfil, anotem este nome de usuário desta conta aqui, lembrando que é este aqui de cima, tá? E vocês, anotando aqui o nome de usuário, vocês clicam aqui na foto do perfil que você está utilizando, tá? Da sua conta atual e ele vai levar vocês para o perfil atual. Aqui no perfil atual, clique sobre os três pontinhos no canto superior direito. Em seguida, vocês vão clicar em configurações e privacidade. Clicando aqui em configurações e privacidade, rolem para baixo, até você encontrar a opção adicionar conta. Encontrando esta opção, clique sobre ela. E clicando aqui em adicionar conta, toque sobre entrar na conta existente, tá? Clicando aqui, ele vai dar para você estas opções aqui. E lembrando pessoal, que na próxima tela, o Instagram não me permite gravar. Porém, vai estar aí para você a opção Obtenha ajuda para entrar. Vocês vão clicar em Obtenha ajuda para entrar, ok? Então, clique aqui em trocar de conta e aqui clique em Obtenha ajuda para entrar. Clicando em Obtenha ajuda para entrar, ele já vai dar para vocês estas opções. Aqui vocês vão ver e vão estar informando aquele nome de usuário que eu pedi para vocês anotarem. Então, vocês informem ele aqui e informando ele aqui, toque em avançar. Tocando em avançar, notem que ele já vai encontrar a sua conta do Instagram e já vai dar todas as opções de recuperação para você. Por exemplo, eu cadrastei somente o meu número de telefone nesta conta. Então, ele deu aqui para mim, ó, enviar um SMS e entrar com o Facebook. Porém, se você cadastrou e-mail, número de telefone e com o Facebook, vai estar dando todas essas opções para vocês, tá? Então, vocês vão escolher aqui por onde deseja recuperar sua conta e clique em Enviar um SMS, seja por e-mail ou SMS, tá? E aqui vocês vão estar recebendo o código e vai estar informando aqui. Informando o código, clique em Avançar e o Instagram já vai pedir para você estar criando uma nova senha para esta conta que você acabou de recuperar. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, compartilhe e não se esqueçam de se inscrever aqui em nosso canal.